Chegou a hora da agenda cultural. Quem está aqui para trazer essas atrações na próxima semana é a Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Oi, Larissa. Neste fim de semana tem uma das estreias mais aguardadas do ano. É o espetacular Homem-Aranha que volta aos cinemas. Dessa vez, o filme tem um novo diretor, um novo vilão e o Peter Parker é interpretado pelo ator Andrew Garfield, que fez parte do elenco do filme A Rede Social. Além dele, a atriz Emma Stone completa o elenco. Em um espetacular Homem-Aranha, um novo lado da história de Peter Parker é explorado. O desaparecimento dos pais dele, quando Peter ainda era uma criança. Na trama, ele é um jovem tímido que namora com Gwyn Stacey e vive com os tios. Um dia, ele encontra uma maleta que pertenceu ao pai. Para desvendar o mistério, ele vai em busca de respostas no laboratório do Dr. Connors. E é aí que a ação começa, já que ele desperta o vilão lagarto. E é aí que ação começa, já que ação começa, já que ação começa, já que ação começa. No filme Os Acompanhantes, o jovem Lois se muda para Nova York. Lá, ele aluga um quarto no apartamento de um excêntrico senhor. Henry é acompanhante de viúvas ricas e ensina a Lois os pequenos truques da profissão. O rapaz se empolga com a vida de acompanhante e com o trabalho em uma revista ambiental, onde conhece a vegana Mary Powell. Saindo um pouco das grandes produções de Hollywood, tem a estreia do filme A Guerra de Botões. O filme francês se passa em 1960. Em uma aldeia no sul da França, um bando de meninos está em guerra com as crianças de uma aldeia vizinha. E para vencer os inimigos, vale tudo. Até aceitar a ajuda de uma garota. E nessa semana, a região recebe shows de vários estilos para agradar todo mundo. Além disso, aqui pelo Vale dos Sinos tem mais alguns eventos. Olha só. Neste domingo, tem uma festa especial no Beco 203. A partir das sete da noite, tem a apresentação do Eric Endres, guitarrista de 14 anos que vem arrasando nos palcos. Tem também a banda Garage Monsters, com boas influências do rock and roll. E para finalizar, a Wannabe Jalva, que está divulgando o primeiro disco. O violinista Nikita Borizoglevski é considerado um dos músicos mais brilhantes da nova geração. O russo tem reconhecimento internacional e já conquistou diversos prêmios. Também foi solista de muitas orquestras europeias. E neste domingo, é ele quem vai passar por Porto Alegre, no Santander Cultural. A apresentação começa às seis da tarde. E na Opinião, rola o festival Sons para Gisela, com os shows de Papas da Língua, Chima Rutz e Klaus e Vanessa, a partir das seis da tarde. E esses shows têm um motivo bem especial. A Gisela é uma menina de 10 anos que tem uma doença muito rara. E para ajudá-la, os artistas idealizaram este show e toda a verba arrecadada será doada para a menina. É um bom motivo para aproveitar o domingo e ajudar a quem precisa. Agora, a dica de música popular brasileira. A cantora Aline Muniz se apresenta neste sábado, em Porto Alegre, no Teatro do SESI. Ela já está no segundo álbum e gravou só com músicos de altíssima qualidade. Além disso, a moça já tem alguns sucessos no rádio. A apresentação começa às nove e meia da noite. A Simoni, naquela época, eu devia ter uns sete, oito anos, a Simoni tinha uns nove e dez. A dica do teatro é conferir Felipe Andreoli, que traz a Porto Alegre o espetáculo Que História É Essa? Na apresentação stand-up, o repórter do programa CQC interage com a plateia e conta histórias da infância e bastidores das emissoras de TV com a sua trajetória até os dias de hoje. É neste domingo, às oito e meia da noite, no Teatro Dan Higgs. Mais de um ano depois do último show solo em Canoas, Esteban Tavares, ex-baixista da banda Fresno, volta à cidade para pré-lançamento do álbum Adiós Esteban. A abertura fica por conta da banda de meninas Hati. O show é neste sábado, no Hangar Al Capone, em Canoas, e começa às quatro da tarde. E duas bandas leopoldenses se apresentam no próximo sábado no bar Belas Artes, em São Leopoldo. A Celeste, formada por alguns integrantes da conhecida Vianamug. Eles se apresentam junto com a banda Fragata, que faz um novo show e marca a volta da sua formação original. Bom, e agora é o momento de falar de ingressos para o cinema. Nesta semana, a promoção continua? Continua, Larissa. Quem quiser curtir as estreias do cinema que a gente falou no início da agenda, é só entrar na nossa página no Facebook e concorrer a cinco ingressos, com o direito acompanhante, para assistir qualquer filme da rede Cine System. E além desses ingressos, a gente continua com a promoção exclusiva para o filme A Era do Gelo 4. Na segunda-feira, o resultado vai estar lá na nossa página, a partir das três da tarde. E mais detalhes para participar também estão lá, no facebook.com.br.tv Unisinos. Por hoje é isso, Larissa. Semana que vem eu volto com mais atrações. Até sexta-feira, Jéssica. No próximo bloco, a gente mostra o depoimento de um ex-aluno aqui da Unisinos, em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Universidade. E tem também os detalhes do tempo, Chico. Isso mesmo, tem a previsão para este domingo em todo o estado. Vai estar frio, hein? Aproveite para participar do nosso programa. Envie o seu e-mail para conexaotv.unisinos.br ou ainda acesse nossas redes sociais, facebook.com.br tvunisinos e no twitter, arroba tvunisinos. Tchau, voltamos.